Música Aló filha lada linda, sejam bem vindos a mais um vídeo deste canal Hora de mais uma vez exercitarmos os nossos dedinhos Neste jogo de ritmo maravilhoso que vocês tem adorado aqui no canal E eu tenho um trago com cada vez mais frequência por aqui Hoje nós vamos descobrir como seria Friday Night Funkin' Com personagens de um outro jogo que eu particularmente acho um dos mais bonitos de todos os tempos Aliás, não só bonito, mas extremamente difícil Você já sabe de quem eu tô falando, né? Do Camp Red Então lá, se você é um xarabaio monstro, gosta desse conteúdo, vem com nóis Já sabe, deixa o link logo no começo pra ajudar o YouTube a alavancar as nossas produções E deixe por acaso o primeiro vídeo que você está assistindo e conferindo por aqui Não perde o seu tempo, já arrebenta a regaça se você botou o primeiro aqui embaixo de inscrever E se ativa também o sininho das notificações pra não perder mais nada do que a gente traz de Friday Night pra vocês Só os melhores mods, só as misturas mais loucas possíveis por aqui Enfim, chega de falatório, prepara a pipoquinha O seu tapete de dança pra mandar altos movimentos, calientes E vamos nessa conferir Camp Red dentro de Friday Night Funkin' Part 2 Bom, estamos na tela de seleção de modos dentro do jogo E você já consegue ver logo de cara que nós temos ali o caneco ali correndo E tem alguém, ah, é tipo uma fã apaixonada por ele, é isso? Pelo traçado ali, eu acho que é isso, ó É, isso mesmo, a namorada tá apaixonada pelo Camp Red O Camp Red não tá entendendo nada no desenho ali, ó Bom, vamos fazer o seguinte, seleção de semanas aqui Vou mostrar pra vocês das menores para as maiores mudanças significativas Dentro desses modos todos que eu coloquei aqui pra vocês, tá bom? A primeira de todas, vocês conseguem ver, é a silhueta do Camp Red aqui logo na seleção de semanas Tá bem bonitinho, inclusive Aparentemente é a única diferença que a gente tem por aqui Vamos começar pela semana 5 Eu quero começar mostrando pra vocês o Camp Red E depois as outras coisas que foram inseridas também Como novos inimigos das semanas, tá? Então vamos lá Logo de cara nós temos essa fase temática de Natal, né? De Papai Noel ali sendo rendido no Shopping Center Que não faz o menor sentido E nós temos aqui o nosso Camp Redzinho todo trajado Com o seu suéter feito com muito amor pelo vovôzinho dele, provavelmente, né? Do começo do jogo, que dá aquele poder pra ele Tá muito bonitinho, tá muito fofinho Inclusive eu queria muito se tivesse essa skin no Camp Red, né? Seria muito bacana Vamos fazer o seguinte Vamos jogar a primeira música inteira Enquanto vocês curtem aí mais uma vez a semana 5 Que é muito boa Vou ficar de bico fechado Que vocês não gostam que eu falo Eu sou uma traca mesmo Eu preciso me atentar nos vídeos de Friday Night Que eu falo demais Droga, errei uma nota Gostei como eu errei todas as notas agora nessa parte, né? Caramba, quase morri E é isso Essa foi a primeira música da semana 5 Só pra vocês darem uma olhada melhor nesse Camp Red Com suéter e um negocinho aqui, né? Umas luminárias na onde segura na xícara, né? Ficou bem bonitinho Eu vou fazer o seguinte Eu vou me matar de propósito Primeiro pra gente ver como é que fica ele errando as notas E depois ele morto também Vamos lá Olha! Da hora, hein? Gostei Ah, o microfone dele Um detalhe É um microfone antigo Lá dos anos 30 lá Que foram baseados no Camp Red, tá ligado? Muito legal Muito boa referência, inclusive E vamos lá Sem perder muito tempo agora Nós vamos direto para a semana 6 A última semana, no caso Bom, estamos aqui na semana 6 E eu queria mostrar pra vocês Obviamente O avatar do Camp Red ali, ó Todo em 16 bits Bem bonitinho, né? Só achei que a cabeça dele tá bem maior Do que costuma ser Um pouco estranho Mas não tá feio, não É legal as caretas que ele faz Enquanto tá cantando também, né? Quer ver, ó? Prestem atenção, ó O legal é o avatarzinho dele ali embaixo também, pessoal Tá bem bonitinho Eu vou fazer o seguinte Eu vou errar algumas notas, ó Pra vocês verem como é que ele fica Ele fica meio azulzinho, ó Meio com os olhos talados E a gente vê ele morrendo também Pra gente encerrar, tá? Essa semana É! Semana 6 tá meio bugado Mas tudo bem Não tem problema O mod principal Que coloca a versão pixelada dos personagens A gente já tem que valorizar, tá? Porque não são todos os modos Que conseguem fazer isso Não é todo mundo Que se arrisca A fazer os personagens Os bonequinhos pixelados Para a semana 6 Enfim Sai da semana 6 Vamos agora direto para a semana 2 E vocês já vão entender o porquê Calma lá Antes da gente continuar com esse mod Quero fazer uma pergunta pra vocês Você tá ligado onde você encontra As camisetas mais lindas Cheirosas e exclusivas De todo o universo? Pois é Se você respondeu Xa! Lá a Baistor Você acertou E além dessas camisetas maravilhosas Só lá você encontra As pelúcias mais gostosas E fofinhas de apertar Se liga só Nos últimos lançamentos Da loja Didi Kong Dixi Kong Simplesmente espetaculares Pedindo pra você levar eles embora, hein? Então não perde tempo Passa agora mesmo No primeiro link da descrição No comentário fixado Corra mais rápido que o Sonic Que são unidades limitadíssimas E conheça agora mesmo A Xa La Baistor Meus amigos Na semana 2 Nós temos aí Uma batalha entre Cupheads Olha só Ao invés de ter os dois Bichinhos ali de Halloween Nós temos O Cuphead e o Mugman Em cima dele Assim ó Na xicrinha dele Muito bonitinho E o legal é que são Estilos diferentes De desenho, né? De traço De personagem Caramba Eu só tenho que ficar ligado aqui Porque senão eu vou tomar Na jabiraca aqui, né? Se eu não prestar atenção Nossa Eu acho que eu vou morrer Eu não vou conseguir passar Essa semana 1 não Música 1 na verdade, né? Eu sempre erro a fala O legal avatarzinho deles ali Também o Cuphead Que eu tô controlando Todo pistola, né? Já o deles todo felizão Olha lá Eles tão cantando Já O legal que a gente tem também Aqui os sprites do Cuphead Com medo do trovão, né? Lamentável Simplesmente É que eu tô Desaquecido, pessoal Primeiro vídeo Cup de Friday Night Que eu tô jogando hoje Ó, o Cuphead e o Mugman Derrotados ali, ó Fez até o xizinho no olho Tá lá Música número 1 É o que a gente precisa Vou sair aqui E eu volto pra vocês Com a maior novidade De todas Desse mod Fica aí que vai valer Muito a pena Eu tenho certeza Você vai adorar Nem diria que a maior Novidade de todas Está na semana 1 A gente tem um pai ali Quem será que a gente Vai enfrentar No lugar do pai? Quem será? Façam suas apostas Pausa o vídeo agora e comenta Pois é O próprio O próprio Coisa ruim O próprio bicho atacado Onde a gente retoma As nossas almas, né? No final do jogo Os contratos, né? A gente rasga os contratos Inclusive ele tá segurando Um contrato na mão, ó Olha isso que legal Na outra mão O que ele tá segurando? Uma ficha de poker? Eu não consegui identificar muito bem, não Outra coisa legal Que a gente tem um quadro Dele no fundo Dois quadros na verdade, né? Um desse lado Do outro lado A gente tem cartas ali, ó De baralho Jogadas no chão, né? Tem tudo a ver com a temática Do jogo E fichas de poker também Cara, muito bom, mano Muito, 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 muito bom Seria legal se eles adaptassem As músicas de Cuphead Com os estilos, né? De Friday Night Funk Mas até agora Ninguém acho que se prontificou A fazer isso Eu também não sei fazer, né? Eu não sei nem Fazer um pão na chapa direito, né? Quanto mais um mod Pra Friday Night Se eu soubesse Com certeza eu faria As minhas versões mais malucas De todas Ah, uma coisa interessante Que o Cuphead Não tira a mão do bolso também, né? Ele tá cantando aqui Que a outra mão tá aqui, ó Enfiada no bolso Vamos fazer o seguinte, ó Nesse caso A gente vai jogar A música 1, 2 e 3, tá? Da semana 1 Porque é a maior personalização Que a gente tem Dentro de Cuphead Envolvendo Friday Night, né? Então vamos lá Vamos até o final Eu não sei se eu comentei com vocês, pessoal Mas esses mods Eles não vêm prontos, tá? Então, por exemplo Eu tenho um mod Que troca o namorado Pelo Cuphead Tem um outro mod Que troca o capiroto E o coisa ruim Pelo pai, né? Na verdade O post troca o pai Pelo diabinho Do final do jogo A gente tem também Um mod que troca Os irmãos lá do Halloween Pelo Cuphead e Mangme E tudo que você vê de diferente Que eu trago pra vocês É uma mescla, tá? Eu vou jogando tudo Dentro de uma panela E sai essa versão aqui, ó No final Isso que é o legal do Friday Night É super fácil de personalizar De ter sua própria versão do jogo Do jeito que você quer Com as músicas que você quiser Com os personagens que você quiser Muito, muito, muito legal O jogo ser assim Aberto pra comunidade, né? Isso gera muito conteúdo Pra vocês, né? De certa forma Isso porque eu tô jogando Na maioria mods Que trocam só algumas coisas Do jogo principal Mas vocês sabem que a gente tem Semanas cheias, né? A gente tem aí O Hatsunimigo A gente teve o Witch Que a gente jogou até agora E muita coisa legal Que eu vou trazer ainda pra vocês Vou dar um spoiler, tá? Aproveitando que a gente tá No silêncio aqui De transição de música Mas no mês que vem Mês de maio Serão vídeos diários De Friday Night Funkin Pra vocês, beleza? Vocês têm curtido pra caramba O feedback tem sido maravilhoso Então comenta aí se você quer Ou me dá uma sugestão De um mod Alguma coisa legal Que eu posso trazer pra vocês Combinado? Nessa última Eu vou ficar um pouco mais quieto, tá? Pra vocês curtirem a música Vamos lá É, banha a linguinha pra fora Quando erra, né? E é isso Terminamos, enfim A nossa primeira semana Contra o diabo O último inimigo Que a gente tem Dentro de Cuphead E assim terminamos Esse showcase maravilhoso De mods Envolvendo Cuphead E Friday Night Funkin Bom, meus amigos Espero que tenham se divertido Nesses minutos Que nós passamos juntos Aqui em mais esse vídeo do canal Como sempre Vou pedir pra vocês Me seguirem lá no meu Instagram Pessoal, por favor Me segue lá Tem muito conteúdo bacana Eu tô tentando fazer Mais stories E interagir com vocês Então se você quer saber Um pouco mais Da minha vida fora do canal Com certeza Tem muita coisa legal Lá no meu Instagram Enquanto a tela tá borrada Dois videozinhos batutinhas Pra vocês continuarem Por aqui no canal Curtindo esse conteúdo legal Playlist completa De Friday Night Funkin Lembrando que nós temos O conteúdo aí Jogos modificados Hackrooms Bootlegs de Mario, Sonic, Cuphead Muito conteúdo bacana Pra vocês assistirem por aqui Mais de mil vídeos E 250 horas de conteúdo Aqui em cima O botão do vacilão Clica e se inscreve Última chamada Bora bater um milhão Esse ano ainda Se Deus quiser Se cuida e boba bastante água Nos vemos no próximo vídeo Xalabaias E tchau 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 Tchau